Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Que dia radioso, que igreja esplendorosa, que vestido escandaloso, bom sentido. Oh, querida, ai, ai, tô muito feliz de você ter vindo. Imagine se eu ia perder o momento mais importante da vida da minha melhor amiga. Claro que não. Alô, tudo bom? Tudo bom? É, Tomás, vai conversar com a sua amiguinha lá. Ele não para de falar da sua menina. Eu acho que isso aí vai acabar dando em namoro, hein, Shirley? Ai, Milu, às vezes eu acho que isso tudo é felicidade demais pra um coração só. Aê, mina, firmeza. Tudo bem? Olha aí, ó. Se for rolar mesmo essa parada aí de modelo, eu tô dentro, hein, gata? É? É. Só pra te ajudar, viu? Esse lance aí de modelo, desfilar em passarela, cheio das frescuras, com pomadinha no cabelo, talquinho na cara, isso não é minha praia não, sacou? Nossa, como você mudou, né? Mudei muito. Mudei por sua causa, baby. O que você tá falando com esse cara, hein? Ele é meu modelo exclusivo, dá licença. Dou licença, coisa nenhuma. É teu. Olha aqui. Se você se engraçar pra cima da minha irmã, cara, eu parto a tua cara. Fazendo aquelas aulas todas, vai ser muito bom. Oi, Shirley. Parabéns, querida. Obrigada. Então, Milu, como eu estava dizendo, sabe, eu sempre fui assim uma mãe de ouro pro foguinho, não é? Porque, Milu, Milu, como eu estava dizendo, eu sempre fui uma mãe de ouro pro foguinho, Porque, afinal de contas, ele foi uma criança assim que cresceu sem a mãe, não é? Duda, você viu como a Shirley me tratou? É, vai ver o dinheiro subiu-lhe a cabeça, né? Dona Valkyria, pode pedir o carro, por favor? Tá. O que foi que aconteceu? Dona Valkyria? Helenzinha? Vim fazer uma visita pro meu neguinho. Estava com saudade. Helen, o que é que você está fazendo aqui? Uma surpresa pra você. Você já vai ver. Estava com saudade. Mas eu sei que eu tenho uma coisa boa aqui, é por isso que eu digo. Ellen, você veio fazer um número pra minha despedida de solteiro, é isso? Não. Porque você vai continuar solteira. Pelo menos até você casar comigo. O que é casar com você, Helen? Você não é mulher pra casar, não. Você é no máximo pra ser amante. Aliás, não é nem pra ser a primeira amante, é pra ser o terceiro, o quarto lugar na fila. O que é que você está fazendo? O que você está fazendo? Xinga. Xinga. Humilha. Maltrata. Pesa. Vai. Fala, mãe. Eu sou pra ser o quê? Amante. Hum, hum. Tchau, tchau.